Música Café com a Presidenta Bom dia Presidenta Bom dia Luciano, bom dia aos nossos ouvintes Presidenta, na semana passada a senhora participou na França da reunião do G20 que discutiu saídas para a crise mundial Qual foi o recado do Brasil nas conversas? Olha Luciano, nossa mensagem no G20 o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo foi muito clara A crise econômica mundial que está abalando principalmente os países da Europa e os Estados Unidos não pode ser resolvida com desemprego, Luciano e muito menos com a redução dos direitos trabalhistas A questão do desemprego é extremamente preocupante Atingiu no mundo 200 milhões de pessoas O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho estava preocupadíssimo com o fato de que nesses 200 milhões de desempregados no mundo a grande maioria era de jovens Mas é bom lembrar, Luciano, que a situação do Brasil é completamente diferente Aqui nós estamos trabalhando perto do pleno emprego Entre janeiro e setembro deste ano foram criados mais de 2 milhões e 79 mil empregos com carteira assinada Você sabe por que, Luciano, estamos numa situação melhor do que os outros países diante da crise internacional? É que em 2008, quando essa crise começou o Brasil optou pelo crescimento e pela consolidação do mercado interno e não pela recessão E como a senhora avalia a proposta da Organização Internacional do Trabalho de criação em todos os países de um programa de garantia de renda uma espécie de Bolsa Família Mundial? Com muito orgulho Sabe por que? Essa proposta que a OIT chama de Piso Mundial de Proteção Social é muito parecida com as políticas sociais que adotamos no Brasil nos últimos 9 anos A própria OIT reconhece que se inspirou em parte no Bolsa Família e no programa Brasil Sem Miséria E no documento final da reunião do G20 os países todos reconheceram a importância de uma rede de proteção para as populações extremamente pobres do mundo É claro, Luciano, que essa iniciativa tem que ser adaptada à realidade de cada país E se os países se dedicam a resgatar os seus bancos podem muito bem oferecer renda para uma família em estado de pobreza extrema e isso não é filantropia É uma oportunidade para ela superar as dificuldades O Brasil foi citado no comunicado final do G20 como um dos países de economia sólida Isso quer dizer que a crise mundial não vai afetar o país, Presidenta? Olha, Luciano, a crise surgiu nos países ricos Foi gerada por um descontrole sobre o sistema financeiro sobre os bancos desses países Mas esses países, numa economia como é atual uma economia globalizada tem muita influência sobre o cenário mundial Mas o que é diferente entre nós e os países ricos que estão em crise É que nós temos uma economia sólida Temos bancos sólidos, controlados e regulados O nosso orçamento está equilibrado O Brasil não possui uma dívida elevada Pelo contrário, nós temos uma reserva de 350 bilhões de dólares O que impede que outros venham aqui querer especular conosco E por isso, eu sempre digo que os países emergentes têm melhores condições de enfrentar a crise Presidenta, como foram as reuniões bilaterais com os chefes de Estado que estavam no G20? Estive com o presidente da China a primeira-ministra da Alemanha, da Austrália de Singapura, da Turquia, da Índia o presidente da Rússia e o presidente da África do Sul Todos concordaram que essa crise não só não pode ser tratada com recessão mais recessão, porque aí o mundo entra numa crise sem fim E o grande desafio para essa crise é o caminho para retomar o crescimento O caminho do investimento, do consumo e da geração de empregos Todos concordaram que nós temos de ajudar fazendo a nossa parte Ninguém ganha com a crise Até agora, os países emergentes vêm sustentando o crescimento da economia mundial Eles também reduziram um pouco o seu crescimento porque foram atingidos por efeitos indiretos Mas quem sustenta o crescimento mundial são esses países Somos nós Os brasileiros podem estar certos Que o governo vai continuar atento para evitar qualquer efeito mais grave da crise internacional sobre o Brasil Vamos continuar gerando emprego e renda Vamos continuar mantendo as nossas finanças sólidas Vamos continuar com as nossas reservas Continuar produzindo na agricultura, no setor de serviços e na indústria Vamos continuar gerando emprego, Luciano E garantindo oportunidades para o nosso povo Presidenta, nosso tempo chegou ao fim Obrigado por mais esse café Muito obrigada, Luciano E uma boa semana para os nossos ouvintes Você pode acessar este programa na internet O endereço é www.café.ebc.com.br Voltamos segunda-feira Café com a Presidenta